Olha, eu tô acompanhando de perto aqui esse momento, porque é difícil uma atriz da Globo participando de novelas, agora vai estrear uma novela nova, vira até a cidade de Ourinhos, ela é muito simpática, ela é muito de boa, é uma menina diferente gente, vocês precisam ver que legal ela tem paciência com as crianças, olha que linda que ela é, ela é realmente diferente e ela perguntou se ela ia poder brincar depois, é uma criança, ela quer brincar, olha o tanto de fotos, de máquinas, de celulares Deixa eu falar com a vó aqui, tudo bem vó, como é que tá? Tudo bem, tudo certo com você? Qual é o nome da princesa? Gabriela Gabriela O vô não é vô babão não, não baba não, né? Hein vô, tá babando aquela letinha? Nossa, não tem jeito de não, né? Como que é ser avô? Qual a experiência? Como que é essa experiência? Só se sabe quando ser Todo mundo diz que é uma delícia, mas você só sabe o quanto é bom quando você é avó, é uma delícia É verdade que o avô e a avó estragam a criança? Mais ou menos Obrigado doutor, prazer em revê-lo, deixa eu falar com o Bruno Doutor Bruno, você também meu querido? Tudo bem, graças a Deus Já veio prestigiar um amigo aqui, inauguração de mais uma loja, o que você achou do empreendimento? Muito bonita, loja muito bonita, é um amigo pessoal desde de novinho, é bom pra cidade, né Abner? Sempre mais um empreendedor, né? Uma pessoa que quer investir na cidade, então acho que vai atender bem a população e é bom pra orinhos aí Como que tá o COPE? Tá indo bem? Graças a Deus, sucesso, cada dia melhor, a população gostou muito, receberam a gente braços abertos e trabalhando cada dia mais pra oferecer o que tem de melhor Legal, você merece Aqui são os jovens oftalmologistas aqui da cidade de orinhos, lá do COPE Essa daqui é a Adriana Fê Carota, nossa amiga Filha da Solange, do Luizão, você tá bem? Tudo bem Tá curtindo a festa? Tô adorando, tá muito bonito Sai correndo do consultório e vim pra cá, né Abner? Pra te gerar, né? Com certeza Tá bom Das minhas crianças Leva um beijo pra mamãe, pro Luizão lá, pra toda a turma Pra vocês também, obrigada Obrigado, obrigado, prazer te ver Olha, tem uma muvuca geral ali, nós vamos tentar entrevistar a Mel Maia Menina, gente, linda, linda, simples, simpática, fantástica Nós vamos tentar falar com ela daqui a pouquinho, vamos acompanhar I'm bright, tonight, you and I We're beautiful like diamonds in the sky I too high, so alive We're beautiful like diamonds in the sky Bom gente, fazia tempo que eu não encontrava com o meu amigo Que é o cabeleireiro das estrelas aqui de Orinhos região, que é o Pedrinho Tudo bem Pedrinho, como é que vai? Tudo bem Armini, graças a Deus, estou bem E tem hora que a gente sente saudade mesmo de vocês, sempre está acostumado Mas vai um pra lá, outro pra cá né Correria né, agora a gente mudando de casa também né, o pessoal já sabe A gente está de casa nova, construindo os estúdios lá, está uma loucura né Mas em breve com certeza, programas novos, você será convidado para participar dos nossos programas Mas enfim, você que fez cabelo, maquiagem da Mel Maia, conta um pouquinho dela para nós Como que ela, ela é linda né Pedrinho A Mel Maia simplesmente é uma boneca, que ela chegou no salão lá, aquele jeito todo carioca falando Pô, você que é o mesmo Pedrinho e tal, então é muito legal o jeito dela falar A voz dela falar, o carioca falando, que é muito legal né E sabendo que ela vai ser uma atriz principal da novela das seis, a protagonista da novela das seis Que simplesmente, o que eu estava falando, que a mãe dela também teve um salão lá É, sucesso total Foi muito legal, eles chegaram, chegaram um pouquinho atrasados Então atrasou um pouquinho o evento, porque perderam o voo Mas chegaram, acabaram tomando um banho no salão lá, ela, a mãe dela, tudo E cabeleireira é um hotel né É um hotel lá, tomaram banho, já comeram, tudo bem rápido Mas um atendimento que a gente pode fazer o possível Estamos aqui com a Jo, a Lilica, que é uma loja muito legal, muito conhecida É uma franquia muito famosa Então é muito legal participar junto, ter parceria Então tem hora que fala assim, puta Pedrinho, quanto você cobra de uma pessoa, de um artista desse Eu falo, não, é muitas vezes muita parceria, que isso que é importante pra nossa cidade O importante da cidade é fazer parceria com outras lojas, outros amigos que estão montando eventos Montando todas essas novidades pra Ourinhos, eu estou junto, apoiando É isso aí Pedrinho, Pedrinho cabeleireiro, cabeleireiro das estrelas né Afinal essas parcerias divulga o barbeiro também né Divulga bastante, o barbeiro não, cabeleireiro Pedrinho cabeleireiro e a BNTV, sempre levando o melhor de Ourinhos pra você Essa aqui é a fantástica equipe da Lilica e Tigo, aqui de Ourinhos, a Karina Tudo bem Karina? Tudo bem Essa moça que é a? Mayara Mayara Paola Como é que é? Paola Agora melhorou Você, seu nome? Aline Aline Equipe fantástica né Flávio? Uma equipe boa, equipe formou, que nós estamos formando pra atender bem todo mundo Esperamos aí que todos sejam bem atendidos Não dou puxão de orelha em cada uma aí Obrigado aí por terem vindo As meninas estão fazendo um bom serviço, isso aí tá tudo de acordo Sucesso pra vocês, parabéns, sucesso e daqui a pouco nós vamos conversar com ela hein A nova protagonista da novela da Globo, fantástica, daqui a pouco nós vamos conversar com a Mel Maia Já temos autorização hein Pique Tone World Exclusive, Radio 1 Deixa eu aproveitar que ela tá grandona agora, tudo bem? Dá um beijo no tio aqui, que coisa mais linda Bom, eu fiquei sabendo que você começou a fazer teatro com 5 anos, é verdade? É verdade Lá no Rio? No Rio E você já tinha sonho de ser artista assim ou não? Desde muito tempo Quanto? Desde muito tempo É Conta um pouquinho pra nós, como que foi fazer o teste pra entrar na Avenida Brasil? Foi difícil? Foi, ele já tinha escolhido pra fazer, o papel era de uma menina de 12 anos e eu tenho 8 Na época você tinha 7 né? É, é E eles já tinham escolhido uma menina pra ser a Rita Só que quando ele viu que eu fui boa também, mas só que eu não tinha idade Eles fizeram um teste pra ver se eu podia ser outra personagem Quando eu fiz ele adorou, mudou tudo, aí eu fui a Rita E como que é ser uma celebridade assim no Brasil todo? Essas criançadas todas querem tirar foto com você Como que é lidar com tudo isso? É gostoso? É bem gostoso, eu adoro É E tem tempo pra brincar também ou não? Tem, sempre tem tempinho pra brincar Estuda lá no Rio? Estudo Em que sério que você tá? Quarto Quarto ano? Agora conta um pouquinho pra nós dessa novela nova hein Você vai ser a protagonista da novela, é? Vou Atriz principal Principal É? Tá gravando já? Não, vou começar a gravar em abril Foi difícil o teste pra essa novela? Eu não fiz o teste Não, já entrou direto É, eu tô contratada Que legal Ô Mel, qual que é o seu maior sonho? Ser uma grande atriz É, que coisa mais linda, né? E a quem que você agradece assim na sua vida? Quais as pessoas que você agradeceria? Muita gente, mas eu agradeceria a minha tia Moro, o Ricardo E o tio Lu Rabelo, Luciano É muita gente pra agradecer A mãe? É Todo mundo E tá gostando da loja nova aqui da Lilica, aqui em Ourinhos? Tô Bem bonita, gostei Bonita, né? Queria que você deixasse um oi pras crianças que estão te assistindo Manda um beijo pra elas Um beijo, crianças Me fala pra elas assistirem a nova novela sua É Joia Raro Aí É das seis Quando vai estrear? Sábio mês já? Setembro Setembro Então tá bom Falamos com a Mel Maia Atriz global Prazer falar com você Deus te abençoe Você seja uma atriz muito, muito famosa aí no mundo inteiro E como já é, né? É, obrigada Então tá bom Sucesso pra você, querida Obrigada Olha que legal, simplicidade Aqui Família do Dr. Flávio Aí, isso aí são os empresários Que estão chegando em Ourinhos Com a Mel Maia Olha, depois dessa festa maravilhosa Só resta você trazer o seu filho e a sua filha Pra conhecer a nova coleção da Lilica e Tigor Realmente foi uma noite fantástica Com pessoas lindas Pessoas aqui da nossa cidade E novos empresários Que estão acreditando na nossa cidade E investindo aqui Isso é mais um motivo pra você que tá assistindo Acreditar mais em Ourinhos Investir E lembrar que todas as fases passam, né? E com certeza, fases boas virão Tá aqui A abertura de mais uma empresa Aliás, a reinauguração, né? Mudança de direção E estou muito feliz De apresentar esse programa pra vocês Muito obrigado a todos vocês pela audiência Pela sua participação Os novos proprietários Que Deus abençoe vocês Que vocês tenham muito êxito Muito sucesso aqui na nossa cidade Fica aqui o meu abraço E tudo de bom pra vocês É a BNTV Lilica e Tigger Sempre vai levar Melhor de Ourinhos Pra você Música Música Tchau. Tchau.